Pastor, Ronaldo Lidório, seja bem-vindo nesse podcast ao vivo, estamos aqui para a TV Maior, estamos para o YouTube, várias pessoas nessa hora em suas casas estão, antes de dormir, passando talvez no controle canal por canal e caiu agora nesse canal e está tentando entender o que está acontecendo aqui. Vamos falar sobre fé, talvez essas pessoas já fizeram aquilo que, aquela famosa frase, vou fazer uma fezinha, ou então aquela outra frase que diz assim, eu tenho fé de que vai dar certo e a minha fé vai fazer a diferença. É uma alegria participar com você, Lázaro, aí ano passado estivemos juntos, foi tão bom também e eu queria falar com você que nos assiste nesse momento, que assunto extraordinário. Este assunto, a fé, é um dos assuntos mais importantes em toda palavra de Deus e certamente um dos assuntos mais importantes na sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é o chamado de Deus para podermos crer em Deus. A fé não é a confiança na própria confiança, a fé bíblica é a confiança em Deus que nos chama a crer. E essa fé que nos chama a crer, nos chama a crer no Senhor Jesus. Somos chamados a crer que Jesus é Deus, Deus encarnado, Senhor dos senhores e salvador de todo aquele que crê. Portanto, você é convidado pela palavra de Deus a crer, não apenas a crer, mas a crer em Jesus. Normalmente, quando a gente fala de fé, as pessoas entendem fé como se fosse uma força, uma força positiva. O que a Bíblia fala a respeito da fé? Exatamente. Há uma diferença importante, Lázaro, entre essa fé mística. Hoje à tarde falamos sobre o misticismo e o racionalismo místico e a fé cristã bíblica. Pois essa fé puramente mística é como um pensamento positivo, você então faz um esforço para pensar que aquilo vai acontecer, eu tenho fé que até o final do ano eu vou comprar um carro novo. Então faça um pensamento positivo, uma corrente de pensamento positivo, entendendo que aquilo pode promover algum resultado. Isso a antropologia chama de magia. Magia é a manipulação de elementos naturais para ter um resultado sobrenatural. É bem diferente daquilo que a Bíblia nos ensina sobre fé. Pois a fé na palavra de Deus não é uma magia, não é um movimento, não é uma manipulação, é uma confiança de que Deus tem todo o poder. Ou seja, essa fé puramente mística é você procurar manipular um poder cósmico. A fé bíblica é você depender do Deus que você confia que pode todas as coisas. Essa fé me leva então a crer no poder de Deus. Mas ao crer que Deus é capaz de fazer, isso leva Deus a fazer o que eu desejo? Pois bem, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, talvez seja até mesmo a oração mais difícil que precisamos fazer ao longo da nossa vida, é esta que diz, seja feita a tua vontade. Nós somos chamados por Deus a crer em Deus e pedir a Deus que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, esse convite bíblico à fé é um convite para uma plena confiança, sabendo que Deus sabe o que nós não sabemos. e que os planos de Deus são os planos que devem abraçar e encaminhar a nossa vida. É importante nós falarmos, eu creio também, Lázaro, que Deus não cumpre aquilo que ele não prometeu. Muitas vezes nós pensamos que a fé é uma manipulação mental ou psicoemocional ou volitiva que vai convencer Deus a fazer aquilo que nós desejamos e a realizar os nossos sonhos. A fé não move Deus a realizar os nossos sonhos. A fé move o nosso coração a nós confiarmos nos sonhos de Deus. Essa fé, então, que me leva a confiar em Deus, me leva a confiar nos planos de Deus. De que forma eu posso, então, ter essa fé, desenvolver essa fé? Imagino que tem pessoas aqui nos assistindo que podem até dizer, ok, mas se fé não é uma força, não é algo positivo, uma energia positiva, a fé, ela é recebida, a fé, ela é exercitada. Como, então, eu consigo essa fé? Muito bem. Na palavra de Deus, especialmente, nós pensamos na teologia, nos ensinos do apóstolo Paulo, e eu comentei sobre isso hoje à noite. Há cinco elementos, cinco práticas que fortalecem a nossa fé. A primeira e a principal é a palavra, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, leia a palavra, medite na palavra, reflita na palavra, escreva a palavra, entenda a palavra, conversa sobre a palavra. À medida que você se aprofundar na palavra de Deus, a sua fé será fortalecida. O segundo passo é a oração. Deus responde as nossas orações e você pode orar para que Deus aumente a sua fé. Essa é a oração que agrada o coração de Deus. Deus quer que nós tenhamos fé, uma fé fortalecida. Você pode orar que Deus, Senhor, aumente a minha fé. A terceira prática, além da palavra e da oração, é a comunhão. Quando nós estamos assim com pessoas que amam e seguem o Senhor Jesus, nós passamos também a sermos fortalecidos na nossa fé no Senhor Jesus. Então, caminhem com pessoas que amam Jesus, que creem em Jesus, que seguem a Jesus. A quarta prática é a adoração. O povo de Deus se junta para dizer que fiel é o nosso Deus. Não é quando o povo de Deus se junta para reconhecer que é só Deus, que é só Jesus. Essa adoração cúltica, muitas vezes a igreja toda reunida, um dia de semana, um dia de domingo, ou você ali só com a sua família em sua casa, dizendo fiel é o nosso Deus. A adoração fortalece a nossa fé. Eu falei quatro coisas, são cinco, não é isso? Palavra, oração, comunhão, adoração e a quinta é a missão. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, à medida que nós proclamamos a fé no Senhor Jesus, a nossa fé também é fortalecida. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu me lembro que eu comecei a perceber isso e depois comecei a perceber mais biblicamente, mas de forma mais empírica na minha adolescência. Eu morava em Nova Enécia, no norte do Espírito Santo, e ali trabalhava com um grupo de adolescentes na igreja local, meu pai era pastor, e nós começamos a evangelizar outros adolescentes na cidade. Como aquilo fortaleceu a minha fé? Portanto, palavra, oração, comunhão, adoração e missão. Pastor, caminhando para o final do nosso podcast, esse vai ser o último podcast agora do evento, e eu queria que o senhor finalizasse olhando para aquela câmera e pregando o evangelho, falando para aquela pessoa que está talvez sentindo um vazio em sua alma, talvez, ouvindo isso, talvez até decepcionada com algo, de que forma ela pode encontrar em Jesus Cristo essa fé que pode conduzi-la à esperança? Deus nos convida a crer. Deus nos convida a crer no Senhor Jesus. A crer que Jesus é Deus encarnado. A crer que Jesus morreu naquela cruz derramando o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê, como diz a palavra. A crer que Jesus é o Senhor dos senhores. A crer que Jesus é o Rei dos reis. A crer que Jesus voltará. Portanto, você, convidado por Deus, nessa noite, nesse momento, a crer. E você pode fazer comigo essa oração. Você já sabe que a sua vida, como a minha vida, nós temos vidas quebradas, em uma cidade quebrada, em um país quebrado, em um universo quebrado, pois todos nós fomos corrompidos pelo pecado. Mas, Deus, movido pelo seu amor, cheio de graça e misericórdia, Ele olhou para nós, em Cristo Jesus. Portanto, você pode crer que Jesus é Deus encarnado, Senhor dos senhores, salvador da sua vida, e entregar, nesse momento, o seu coração ao Senhor Jesus, fazendo comigo essa oração. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador, quebrado, que eu estou destituído de toda glória. Mas o Senhor, com o teu amor, imensurável, olhou para mim, e pensou em mim, e chamou pelo meu nome, e em nome de Jesus. Eu reconheço que Jesus, Ele é Deus encarnado, é Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o salvador de todo aquele que crê, e eu creio. Portanto, salva-me, que o Senhor possa me redimir, me abraçar, e me fortalecer na fé, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoá-lo. Obrigado, pastor Ronaldo, por essa finalização, por esse podcast, por esse bate-papo rápido, mas tenho certeza que profundo. Obrigado por esse ministério tão abençoado. Louva a Deus, acompanho vocês de longe, com ações de graças, tudo que Deus tem feito, ainda mais o Senhor fará. Legenda Adriana Zanotto